Mamãe, 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 mamãe Mamãe, mamãe Curioso E não conhece aquele bom velho De biode, barba branca e gorro vermelho No Natal ele aparece Desagradão Adivinha quem é Ele é o Papai Noé Feliz Natal, Feliz Natal É o que desejamos Pro papai e pra mamãe A todos que amamos A polícia tá aqui A polícia também veio comemorar, mãe? Não, são os guardas municipais Não é que tem guarda municipal aqui Quero mais cuca Cuca? Estamos no centro E ele tá bem ficado Olha a vovó ali Olha a vovó ali Olha a vovó ali Vai lá lá do outro lado Vem, olhe Oi, Irã! Vem! Mãe! Tô, 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 Tô! Irã-Fox, eu meiaiis. Hoje, eu meiaiis. Ei, eu meiaiis. E eu meiaiis. Que menina malinda da mamãe Que vergonha Ei, ei, princesa Olha a água, está indo para o ar Calma meninos Deixa eu ver como vai ficar Barulhos Eu sou linda Eu quebro tudo Eu vou quebrar aqueles balões Não tem como quebrar aquilo Mas eu vou quebrar com o copo Eu sou maior Eu não cheio de outro ano Não, tem muita gente Dá mão, dá mão Olha a água Olha a água Tem montão Está derramando água Está derramando? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu quero pensar Não, não pode escalar Eu não vou escalar Olha ali Dá mão para o Irã Vem A minha não pegou Não é da noite Eu não posso esperar para ter 70 Mãe Não, não é para se afastar de mim Mãe, vamos ver Calma Vamos lá ver Vem Vem Vem, olha Dá mão para o Irã Mas não pode entrar Mas não pode entrar Vamos lá ver eles tocarem Vamos ver eles tocarem Calho? Tocarem Olha lá Mãe Mãe, é só alto É só legal Música Quero dançar E o que é isso aí Boa sorte ao filme Não sei amor 50 carlos O que é isso aí Amém. 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 Vem, vem. 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 Olha ali, vem Vem, vem Vamos só ver o que é a última caixa, né? Espera aí O tamanho da fila Vamos entrar Já vamos Já vamos Esse foi nosso passeio na praça do centro de Sinopel Mãe, pai Não pode, está indo muito cedo Não é? Não é? Não é?